Olá meus amores, tudo bem com vocês? Se você ainda não é inscrito no canal Elson Passos, por favor se inscreva-se, deixe seu like, comente e compartilhe. Vamos ao vídeo! Desorganização marca o show de Roberto Carlos. Problemas ocorreram antes do show, no acesso ao evento e durante a apresentação. O esperado retorno do rei Roberto Carlos a Balneário Camboriú não deixará boas lembranças para grande parte das pessoas que esteve no Expo Centro Júlio Tedesco, na noite de sexta-feira para prestigiar uma das maiores estrelas da música brasileira. Congestionamentos, desorganização no acesso, falta de informações e de estrutura para receber tanta gente marcaram o show em homenagem ao Dia das Mães. Para muitos o problema começou antes mesmo de pisar no Expo Centro. A dificuldade estava em fazer a compra do ingresso pelo site do Eventim. Apoio do 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 A